Salve, 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 né? Todos aí, minha galera do meu canal, minha galerinha Nivana Tag Quero começar esse vídeo, minha galera, primeiramente aí agradecendo, né? A meu amigo aí, Lipe, tá, minha galera? Meu amigo Lipe Onde ele me avisou, né, minha galera? Lá no ING, que na sala de aula tava dando aí O plano de perfil, tá, minha galera? Então, pra você que tá vendo esse vídeo Que ainda não veio aqui na segunda parte aqui A minha galera da sala de aula, ó Que é o estúdio do Avaquinha, ó Que agora aqui são obras, né, de artes Que você usa a tela pra usar a sua criatividade, né? Gostei demais, que fez tipo uma sala de aula aqui Pra você testar a sua criatividade aqui em desenhos, né? Tem a sala de aula normal Você vai entrar no corredor E você vai vir aqui nessa parte, tá? Pra você tá adquirindo aqui o seu plano de perfil A gente vai tá aqui pegando o plano de perfil Eu tô aqui na tela, interagindo aqui na tela Na pintura, como vocês podem ver Eu agradeço demais aí o Lipe, né? Pela mensagem que ele mandou pra mim Lá no ING Muito obrigado de coração aí, amigo Deixa eu ver se eu encontro aqui o perfil dele É isso aqui, minha galera, ó Meu amigão aí, Lipe Onde ele me avisou, né? Lá no... Lá no ING, né? Lipe, ó Mó paz É isso aí, meu brother Os créditos aí vai pra você aí Que me avisou Muito obrigado de coração aí Por você ter me avisado Realmente eu nem sabia, né? Que eu entro, gravo, saio e tal Mas muito obrigado de coração aí Por ter me avisado, viu? Um forte abraço aí pra você Que Deus abençoe você E a sua família Beleza? Então vamos lá, minha galera Então vamos lá, minha galera Vamos aqui, né? Dar um rolê aqui nessa sala Hoje eu vou fazer Dois vídeos, né, minha galera? Ou melhor Vou mostrar aqui a sala de aula Pegando aqui o plano de perfil E um rolêzinho E a gente vai lá Dar um rolê na casa nova, tá? Lembrando que eu vou usar Vou usar não Vou entrar Pera pré-visualização, beleza? Que tem como você entrar lá Sem você comprar casa Só pra você ficar com aquele gostinho, né? De hum... Entendeu? Então vamos lá Então aqui é o rolêzinho na sala Como você pode ver aqui Tá as cadeiras, né? Onde você pode aqui Tá relaxando Também colocou aqui Essa mesa aqui Com os buquês de flor, né? Uma coisa bem diferenciada Um banquinho aqui Gostei, viu? Sala de aula tá linda A primeira parte já era linda, né, minha galera? A primeira parte já era linda E a segunda também Tá muito legal Colocou aqui os quadros, ó Tipo, você pintou Colocou ali na... É tipo assim A pessoa que já Pintou os quadros, né? Ele deixou em destaque Algum na parede Algum no chão Algumas telas estão aqui Aqui tá parte de você entrar na loja Pra você tá adquirindo alguma coisa É muito importante você entrar aqui Porque caso você goste de alguma coisa, ó Ah, eu gostei disso Eu gostei daquilo, ó Tá vendendo aqui os quadros Tudo, eu acho que algumas coisas em relação Que tá aqui na sala Né? Com certeza que você pode tá adquirindo Ah, que legal Era pra... Ó, que maneirinho Né? Muito show de bola Alguns quadros Caso você goste, né? Aí automaticamente aí Você compra diretamente aqui Beleza? Eu gostei, hein? Tem uma mesa aqui Aqui você pode tá dando um rolê aqui Em toda a sala Tem várias telas aqui, ó Pra você, minha galera Tá usando aí a sua imaginação Cada tela tem um desenho diferente Isso que eu achei muito bacana, né? Essa aqui já tem outro desenho E a sala tá bombando, né? Essa aqui já pintou um desenho mais diferenciado Ó, peraí Esse aqui, ó Pera É porque tá tudo assim Juntinho Aí dá uma dificuldade um pouco assim Pra você mostrar com detalhe Mas, ó Essa tela aqui é igual a essa Tá vendo? Tem algumas telas aqui Que é diferente os desenhos Aquela ali já é igual Aquela que eu tava pintando é diferente Enfim, né? Então você dá um rolê aqui E a sala tá bem um pouquinho assim Meia apertadinha Mas é mais porque Quem tá gravando aí Fica um pouco diferente, né? Mas tá legal Tem essa aqui, ó Essa aqui também eu achei bem diferenciada Olha lá, um desenho mais menorzinho Tem as cadeiras Tem os armários, ó Muito top Né? A menina tá ali em cima ali Daquela parada ali Né? A menina tá aqui em cima aqui A gente deve tá tirando foto Aqui também tem aquele outro quadro, ó Ó que legal essa pintura aí Muito top E as telas tão ali Tudo pelo chão, né? Então tá aí A segunda sala de aula Caso você não veio Vem pelo corredor Que automaticamente Você vai cair aqui, ó Nessa sala de aula Né? Bem como a Vaquim falou Então vamos ver aqui O plano de perfil Que eu sei que vocês estão curiosos E eu também, né? Estudo de arte De anime Nossa Lindo esse aqui Minha galera Lindo, lindo, lindo Hein? O primeiro eu já achei bonito O segundo então também Muito topzera, né? Então aqui concluiu Né? Vamos aqui Dar uma sentada aqui Pra gente ver Qual é esse plano de perfil Né, minha galera? Vamos ver aqui Qual é esse plano de perfil Só clica aqui, ó Perfil Pra quem não sabe Editar Né? E você vem aqui Nessa duas patinhas E aqui você vem aqui Plano de fundo E aqui fica todos Os seus planos de fundo Agora vamos caçar ele aqui Apesar que muita gente Me pergunta se eu tenho todos Esse aqui foi o primeiro, ó Que o a Vaquim lançou Que meu filho tá até usando Eu vou depois até falar ele Pra ele pegar Que também às vezes ele perde, né? Como ele também não tem muito acesso Né, minha galera? Internet Assim, né? Enfim Isso não vem ao caso Vamos caçar aqui O plano de perfil Cadê você, meu filho? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Achei Olha, minha galera Olha lá, ó Muito lindo aí O segundo plano Na minha galera De perfil Que tal a gente ficar usando, né? Vamos usar, né? Vamos usar aqui O plano de perfil Lembrando, minha galera Pra você usar Você tem que clicar aqui, ó Deixa eu mudar aqui Você tem que clicar aqui, ó Equipar Tá, minha galera? Esse aqui que é sempre Equipar E depois salvar, tá? Porque se você só equipar E não salvar Não fica Porque muita gente Tá me mandando mensagem As pessoas novas Eu não tô conseguindo Esse aqui foi do café, ó Que deu há muito tempo, né? Minha galera Muito lindo Esse também do café Eu tenho alguns, né? Então vamos aqui Tá usando esse novo Plano de perfil Olha lá como ficou Muito top Muito obrigado, Lia E mais uma vez Por ter me avisado Tamo junto aí, meu brother Eu vou ficar com ele já Ok? Então agora, minha galera Vamos agora aqui Viajar, né? E vamos lá na casa nova Que o Avaquim lançou Lembrando que eu vou entrar aqui Pelo pré-visualizar, tá? Que é a vila do esconderijo O Safari Então eu vou carregar aqui É só clicar aqui, ó Pré-visualizar E a gente já vai tá indo lá Beleza? Então vamos lá, né? Minha galera Entramos aqui Como vocês podem ver aí Na casa lançada aí Que é a da Safari Lembrando que eu não sei De quem é essa casa O Avaquim sempre Coloca uma casa aí Pública Às vezes é de alguém Que já comprou e tal, né? E às vezes você pensa Que o Avaquim Que a casa é deles Não, a casa é de algum play, né? Que compra e ele deixa Às vezes disponível Beleza? Então vamos tá entrando aqui Pra gente ver Fala que é parada de Safari Logo quando você entra aqui Não vai ter como eu mostrar O primeiro presente, né? Porque lembrando Eu tô entrando aqui Pela pré-visualização Quando você entra aqui, ó Você vai cair aqui Como eu caí E as portas aqui Abrem automaticamente Eu gosto muito dessa parada De abrir as portas assim Que eu acho que fica Uma coisa muito realista, né? Ó, legal Vamos tá dando um rolê aqui Isso aqui tem acesso? Não Né? Vamos dar um rolê aqui Pra ver se realmente Vale a pena Você tá gastando aí, né? Minha galera Suas novas moedas Né, minha galera? Se vale a pena Eu não sei se aqui É a parte da cozinha, né? O que é que a gente pode É, aqui pode se dizer Que é a parte da cozinha Né? Que é a parte da cozinha Tem aqui as duas curvas Os armários Ó, embutido Uma pia bem gigante Com certeza você pode tá Usando aqui Seus eletrodomésticos, né? Ó, as luzes Muito linda demais As luzes, né? Muito top, né? O chão Gostei Onde você pode tá alterando Ó, o teto Muito lindo Eu gosto muito de mostrar Os detalhes, tá? Minha galera Quem me conhece Nas minhas avaliações De casa Sabe Que eu gosto de mostrar Muitos os detalhes De tudo Então, vamos fazer o seguinte Né, minha galera? Vamos ver se tem acesso Aqui Temos Temos acesso Aqui fora Nessa parte Aqui bem legal Vamos ver O que é que temos Aqui atrás Vamos ver Que a gente é curioso Olha, tem uma parte Aqui que você pode Fazer alguma coisa Tem um chuveirinho Aqui, ó Bem legal Esse chuveiro Automático, né? Olha, água quente Ai, banhozinho De água quente No frio É bom, né? Agora tomar banho De água quente Assim no ar No calor É meio tento Tem gente que toma, né? Não critico ninguém Ó lá Safari Aqui tá estilo assim Vamos primeiro Ver aqui o que é Aqui é a parte de fora Aqui parece que a gente Tá no meio De um deserto Como o nome Já diz aí, né? Safari Olha que legal Lá fora, né? A gente dá pra ver ali Algumas coisas Ó Uns muros aqui Altos Que tem um pé aqui Olha lá a casa, ó Será que vale a pena Minha galera? Né? Será que vale a pena Você tá gastando? Aqui tem a parte Aqui de sentar Ó que legal Pra você tirar umas fotos Bater um papo aí Com os amigos, né? Com a família Vamos ficar aqui Conversando Dialogando, né? Então tem essa parte Aqui também Olha que legal Nossa A gente tem acesso Aqui, minha galera Olha Eu achava que não tinha Acesso aqui Então essa casa aqui É GG, hein? GG, 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 GG G de gigante Olha que legal Nossa senhora Já gostei, né? Porque a parte aqui Quando o Havaquim coloca Assim as casas Onde a gente tem acesso A quase tudo Eu acho muito top, né? Eu gosto muito Minha galera Olha Esses elefantes aí Vocês já estão conhecendo, né? Que é daquela Outra parada de casa Que eles fizeram aí Do safari também Que tem É, rinoceronte Zebra Zebra Acho que é zebra, né? Tem esses elefantinhos Agora me fez eu lembrar Da outra casa do safari Nossa, que linda Nossa Muito bonito Eu gostei Aqui que era pra ser Entrada da gente, né? Lá a gente não tem acesso O acesso é só aqui Olha lá os rinocerontes Que eu falei Tá vendo? Olha que lindo Nossa, vale a pena Hein, minha galera? Tem acesso aqui? Opa, tem Parece que a gente tem acesso A essa piscina aí, ó Tem, mas eu não vou me molhar Tem ali, ó Mergulho, ó Né? A gente mergulha ali Olhando esses rinocerontes Ali a gente não tem acesso Legal Praticamente aqui As laterais A gente tem acesso a tudo Né, minha galera? A gente tem acesso aqui Praticamente a tudo Beleza? Então aqui a gente Não tem acesso Ok Gostei, minha galera Só que o lado de fora Eu já dou uma nota 10 Beleza? Então vamos tá entrando aqui Nessa parte Agora a gente se perdeu Totalmente Vamos tentar se achar Aqui, né? Ah, tá Então eu comecei aqui Dei um rolê ali Tudo Ok Agora deu pra mim achar Ali a cozinha Ok Então vamos ver aqui Nessa porta aqui Como vocês podem ver A gente tem aquele Acesso aqui, ó Né? Tipo na lateral Aqui, ó Ó Que legal Aqui já é outra parte De a outra lateral Tá, minha galera? Aqui já é aquela parte Ali daquela outra lateral Que a gente tava Praticamente todas as portas Eu acho que vai abrir Aqui nessas paradas De laterais Vai sair nesse sentido Aqui onde a gente tava Né? Que a gente arrudeou ali Né? Com certeza Aqui também Vai sair na piscina E nessa parte aqui Ok 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 Né? Então agora a gente vai vir aqui Pra esse lado aqui, ó Tá vendo, ó Esse lado aqui E vamos ver aqui Essas duas portas Que que temos aqui Vamos entrar nessa primeira Nessa primeira ali Já tem acesso Aquela parada ali Onde a gente foi Olha esse detalhe Aqui nessa parede Nossa, linda Vamos entrar aqui Aqui Pode-se dizer Que pode ser um quarto Se o Alvaquim Dar esse papel Esse papel de parede Aí vai ser legal Hein, minha galera? Esse papel de parede Aí lindo Aqui você pode tá fazendo O que quiser Um quarto Um closing, né? O que vocês achar Primeira portinha É essa aqui Agora vamos entrar Nessa última Não, aqui é a primeira Porta que a gente entrou E aqui a gente sai Né? Fez só tipo um corredor Vamos tá entrando Nessa parte aqui Opa Nessa outra porta Aqui pode-se dizer Que é um outro quarto Né? Onde você pode fazer Um closing, né? Onde tem acesso Aqui também Ó, que legal E aqui que é o banheiro Entendi Entendi Haha Que maneiro, né Minha galera? Gostei Praticamente dois quartos Um banheirinho Ali do lado de fora Como o nome fala Né? Safari Então você vai usar Imaginação aí Pra criar Não tem como subir Pra cima Tá, minha galera? Não tem acesso O acesso na casa É só aqui mesmo Nas laterais É Será que vale a pena Minha galera? Minha avaliação aqui Que eu sei que muita gente Vai me perguntar Qual é a avaliação Da minha nota Aqui nessa casa Aqui Ó, que é a casa nova E cova que lançou Por 110 aí Né? Coruas Né? Que as novas moedas Aí onde tá controlando Praticamente o game Eu vou dar uma nota De 0 a 10 Eu vou dar uma nota 9 Tá, minha galera? Eu vou dar nota 9 aqui Pra essa casa Beleza? Então minha avaliação De nota Né? Minha avaliação De nota aqui Pra essa casa É nota 9 Beleza, minha galera? Minha nota é nota 9 Né? Eu tenho meus pontos positivos Meus pontos um pouco Negativo Em relação a essa casa Beleza? Então minha galera O vídeo foi esse Né? Espero de coração Aí que vocês tenham gostado Tenha curtido Né? Junto comigo Né? O vídeo ficou bem grandinho Mas eu sempre gosto De mostrar tudo com detalhe Tem muita gente Que se amarra Bota até fone de ouvido Aí pra tá me ouvindo Até o final É muito bom você detalhar As coisas E quem me conhece Sabe que eu sempre gosto De fazer vídeos longos Detalhando Porque já é O meu cartão postal É esse Né? Detalhar as coisas Não fazer aquele vídeo Correndo Não tenho esse costume Né? Quando eu faço um vídeo Correndo É alguma coisa Que eu quero mostrar Muito pequenininha Eu já aviso Mas quando é um vídeo Grande Né? Eu já gosto muito De detalhar Então praticamente Eu fiz Eu mostrei duas novidades Pra vocês Uma que é o plano de perfil Que meu amigo Lipe aí Né? Falou lá no meu ing E mostrei pra vocês Aí A última casa Lançada Se você tem essa curiosidade Como eu É só você clicar Lá na pré-visualização Só ir na parte Da loja Né? Não precisa Tá? Às vezes você quer Implorar um colega Né? Ai me leva lá E agora não Né? Agora com essa parte Aqui Minha galera De pré-visualização Ó Só clica aqui Ó Pré-visualização E automaticamente Você viaja aí E vai lá Matar a curiosidade Dessas estrelinhas Que eu não deixei Mas depois eu vou voltar lá Vou deixar as estrelinhas Né? E é isso aí Minha galera Tamo junto aí Que Deus abençoe Cada um de vocês aí E todos ao seu redor Muito obrigado Por assistir o vídeo Até aqui Compartilha aí Nas suas redes sociais Né? Onde eu vou ficar Muito agradecido aí Com toda certeza E Deus vai te abençoar E é isso aí Um forte abraço Tamo junto E até o próximo Vídeo 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 Vídeo